A Lei 13.340 de 2016 garantiu a possibilidade de renegociação ou liquidação das dívidas dos produtores rurais do Nordeste, referente ao crédito rural. O problema é que a medida só resolve as dívidas contraídas até 31 de dezembro de 2011, o que acabou prejudicando os produtores que têm dívidas após essa data. Justamente em um período onde a região sofreu com os efeitos do clima, com uma forte seca. E para explicar as dificuldades enfrentadas e a urgência de resolver essa situação, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, Mário Borba. Bom dia, seja bem-vindo, presidente. Bom dia, Marcelo. Bom dia, produtores do Brasil inteiro. Mais uma satisfação de estar aqui, mais um dia aqui. E dizer sobre a questão da medida provisória 733, que foi transformada na lei, foi sancionada pelo presidente da República na semana passada na Lei 13.340, onde inclui os débitos, inclusive dívida-dívida da União também, que nunca tinha entrado, até 31 de dezembro de 2011. Ficando justamente os débitos relacionados a 2012, de janeiro de 2012 a junho de 2016. Isso é muito preocupante, levando em consideração que o Nordeste passa por um período de cinco anos de seca. Nosso reservatório do Nordeste, todos eles estão aí abaixo de 10%. Isso é uma preocupação muito grande, não só para a área rural, mas também para a área urbana também. O consumo humano também. E isso precisamos agir de imediato, essa questão desse prazo aí. Então, só resolveu parte do problema? Só parte do problema. Inclusive, tivemos ontem pela manhã um café da manhã com a bancada do Nordeste, com o ministro da Integração Nacional, o Helder Barbalho, também com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, superintendente da Sudene, seis senadores, mais de 20 deputados. E o deputado Júlio César foi bem claro, que é o representante da bancada do Nordeste, que desde abril do ano passado, que vem trabalhando com a CNA e com outras entidades no sentido de resolver esse problema do Nordeste, e que até agora não foi resolvido, que é o problema desses cinco anos e meio. O Cerveja, o Rio Grande do Sul resolveu o problema do arroz e da soja por inundação. Espírito Santo está resolvendo o seu caso também. O Centro-Oeste, que perdeu a safrinha, tem toda a razão de também buscar também, vamos dizer, ajuda do governo federal nesse sentido. E o Nordeste estamos há cinco anos e meio sem lucrar, sem poder produzir e também com escassez de chuva, o que demonstra justamente essa grande preocupação. As pessoas que tomaram custeio, pessoas que fizeram investimento, estão com suas contas atrasadas, com seus débitos vencidos, esperando uma solução, ou seja, a regulamentação da lei e também sair uma resolução do Conselho Monetário Nacional no sentido de que haja um, vamos dizer, um alívio, quer dizer, que possa ser resolvido. O que é que nós queremos? Queremos o que a CNA está querendo? É justamente aumentar e passar para 10 anos, como aconteceu lá em 2013 com a 12.844, que prorrogou os débitos por 10 anos e com um ano de carência para que o CNA pudesse resolver. Não queremos dinheiro do governo, não queremos rebate, não queremos, vamos dizer assim, ajuda financeira do governo. Queremos prorrogar as nossas contas, o que já foi feito em 2013, que possa ser feito agora também. Então, é isso que o setor está querendo, que nós estamos querendo. O ministro da Integração cobrou isso do Ministério da Fazenda ontem e criou-se uma expectativa que na próxima reunião do Conselho, que deve acontecer daqui a 15 dias, que saia a resolução do Conselho Monetário referente a essa prorrogação dos débitos do Nordeste. Agora, justamente é urgente que o Estado resolva essa situação dos produtores com dívidas do crédito rural a partir de 2012? Qual é a urgência? Sim, você vê o seguinte, 2012, porque você, lá em 2013, já não digo tanto, porque quem estava devendo em 2012, em 2013 com a 12.844, ele prorrogou. Então, de 2013 para cá, então que seja resolvida a prorrogação dessas contas, porque o produtor está ficando inadimplente, muitos já estão sendo executados pelos bancos e não só o FNE, que seja importante. Nós temos que alcançar outras fontes, porque o Banco do Brasil também financiou, a Caixa Econômica, que há três anos atrás entrou no crédito rural, também financiou produtores também no Nordeste. Então, essa resolução, não só do Conselho Monetário, não tem que vir só para os fundos constitucionais, ela tem que vir também para outras fontes, também, para incluir Banco do Brasil e Caixa Econômica. Agora, é interessante salientar essa preocupação também, porque outras regiões, aí já foram contempladas com renegociações, mas o Nordeste continua esperando. Existe essa diferença? Eu digo, Marcelo, eu já tenho dito algumas vezes, que é preciso que haja uma incorporação, uma sensibilidade dos nossos parlamentares do Nordeste. Inclusive, hoje eu estou com um pedido de audiência com alguns senadores, por exemplo, com o presidente do Senado, Renan Calheira, através do nosso amigo Álvaro, lá de Alagoas, pedido de audiência com ele hoje, para explicar esse fato. Vamos mobilizar outros senadores do Nordeste, os líderes de partido, muitos deles da região Nordeste, no sentido de que possa se fazer uma pressão junto ao governo, no sentido de que saia essa resolução do Nordeste. Isso tem que ser imediato, é emergencial. Perdemos metade do rebanho, a crise também na questão de outros setores, e precisamos de uma vez por todas resolver esse problema do Nordeste, que é uma coisa muito aflita, os produtores estão aflitos. Você recebe ligação todo dia do Piauí, de Minas, o Vale do Jaquiteão é lá em Minas Gerais, mas, enfim, os nove estados do Nordeste que sofreram com essa cega, com essa estiagem. Onde está o motivo que outras regiões conseguem, com mais rapidez, essas renegociações? E o Nordeste, que tanto precisa, com essa urgência toda, acaba ficando para trás? Olha, eu não quero aqui fazer crítica. No passado, eu até que criticava, ou às vezes batia em alguns parlamentares. Eu acho que o caminho não é esse, e nós temos que procurar sensibilizar a nossa classe política, mobilizar a nossa classe política através das nossas federações, do nosso companheiro de federação, mobilizar pelo menos seis, oito deputados de cada estado, os dois, três senadores, no sentido que a gente junte 30, 40 parlamentares, que vá ao governo, que vá ao ministério, no sentido de pressionar e mostrar que o Nordeste é uma região diferenciada. Você veja, por exemplo, agora o Banco Central determina diminuindo o prazo para que a recria engorda no rebanho. Isso, para o Nordeste, é um castigo para o Nordeste. Você tem uma região diferenciada, você aqui no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, você pode engordar um boi com 20, 24 meses. Mas você, lá no Nordeste, você não tem condições de pegar um bezerro até 20 meses, 24 meses, de fazer esse trabalho. Por quê? As condições climáticas são outras. Aí você diz, não, mas tem tecnologia, mas como aplicar tecnologia? As restrições bancárias, hoje, são muito grandes também. Você precisa ter 20... Tem acesso à genética, né? Você precisa ter 20 documentos, hoje, 22 documentos, para ter acesso a um crédito rural em uma agência bancária. Até o comprovante de votação seu e da sua esposa, é preciso você apresentar o banco. Quer dizer, o que é que tem eleição, votação com o caso de você precisar de um crédito rural? Então, são coisas distorcidas e que o Nordeste precisa ter um tratamento diferenciado nessa hora. É uma região diferente, é uma região semiárida. Enquanto o Sul e o Sudeste têm duas safras por ano, nós, a cada três anos, se tem uma. E o Nordeste não ficou para plantar, a não ser no Mato Opido, ou áreas irrigadas. O Nordeste ficou para criar. Então, o governo tem que dar o foco na pecuária e não querer prejudicar esse prazo, porque isso é crucial, isso é mesmo que liquidar com a pecuária do nosso semiárido, do nosso Nordeste. Tem que melhorar também, preparar um pouco as pessoas que trabalham para conceder crédito, entender a realidade. O senhor colocou aí, é uma situação grave você exigir que outras regiões tenham um tratamento de uma tecnologia que está chegando agora, de você conseguir abater com o menos tempo possível. É o que todo mundo quer, mas como é que faz para ter isso? Você veja, por exemplo, o lado do crédito, por exemplo. O Banco do Brasil foi um grande incentivador no passado do Nordeste. O Banco do Brasil saiu um pouco, o Banco do Nordeste entrou, mas você não tem hoje, você chegando no interior do Nordeste hoje, você não tem uma agência do Banco do Brasil que saiba lidar com o crédito rural. Todas as propostas têm que ir para a capital. Então, isso é inadmissível. Um banco oficial, um banco de governo que faça um negócio desse. E vem a questão da tecnologia. A tecnologia é cara. Você tem que fazer grandes investimentos para poder ter retorno disso. Nós vamos ter uma transposição que deve chegar, falo em janeiro, fevereiro, eu vou demitir em maio, junho do próximo ano, que você vai ter empresário produzindo feno, produzindo silage, polos... Vai virar realidade essa transposição? Eu acredito, o trabalho que já foi feito agora não tem mais como retornar. Nós temos, dentro da Paraíba, na divisa com o Ceará, você tem túnel com 17 quilômetros. Entendeu? Isso foi feito, era 5 metros por dia. Então, esses túneis estão todos concluídos, está faltando só na divisa Paraíba-Pernambuco, no Canal Leste, está faltando aí 400 metros, que é uma serra que tem, são 12 quilômetros de túnel, faltando apenas só 400 metros para que possa sair do lado da Paraíba. Então, quer dizer, nós temos perspectiva, o semiárido, toda a região seca do mundo predomina grandes pecuários. E o Brasil, o Nordeste, com certeza não vai ser diferente. Eu tive recentemente no Colorado, o Colorado era um deserto, e hoje é um celeiro com água do derretimento do gelo das montanhas. Agora tem a gestão da água. A grande preocupação nossa hoje com a transposição é quem vai gerir, é quem vai administrar, quem vai ser o gestor dessa água, porque as pessoas começam a invadir mais do canal, começam a invadir propriedade e o governo vai ter que ter uma regra para que as pessoas cumpram essa regra e que não prejudiquem nem o pequeno, nem o médio, nem o grande. Presidente, nós vamos fazer o intervalo, voltamos em seguida com o presidente da Federação da Agricultura Pecuária da Paraíba, Mário Borba. É um instante só. E aí acs